Pai, eu queria perguntar pra você, o cara nasce sabendo jogar sinuca ou ele aprende? Rapaz, eu acho que... Tem um dom, não tem, pai? Eu acho que ele já nasce sabendo, aí ele tem que descobrir que ele sabe, né? Então tem que jogar sinuca... Aí ele precisa treinar, treinar e praticar pra... E quando você descobriu, o que você sabia? Quando eu descobri foi... Tinha 7 anos de idade, aí já... Quando eu olhava pra sinuca eu vi uma coisa muito legal, né? Vontade de subir em cima da mesa pra jogar E comecei, então... Falei, é isso aqui mesmo Parei de jogar bola, jogava bola, parei de jogar pra continuar na sinuca Então eu acho que foi essa época aí, 7 anos que eu descobri... E hoje tem quantos anos? 27 Pô, 20 anos jogando sinuca? 20 anos Como é que eu vou pegar esse cara, pai? Mas hoje nós temos as artimanhas aí, hoje você vai... Depois que eu treinar um pouquinho aqui, né? Eu acho que eu vou ficar mais forte, ficar mais fraco, cansado Você pode me pegar... Gostou da academia e você tá treinando? Tá louco, cara, que academia linda, né, velho? Parei de treinar a academia, tem... Fiquei treinando dois meses, ó Vai voltar hoje, pai Ô, que legal, hein? Olha em cima Que lugar, hein? Gostou da visão? Nossa senhora É uma mesa de sinuca aqui em cima, hein? Aí nós temos que treinar, né? Até as bolas Vamos tentar, vamos ver lá, vamos ver Eu quero ver Jogando para o ímpar lá, uma brincadeira, vamos? Para o ímpar e bolinho Para o ímpar, quero... Para o ímpar Para o ímpar e também o jogo Tá, vamos brincar, vamos brincar Então é isso, galera, final de tarde aí na Mansão Maroma E aí, Paulinho, da visão? E aí, pai, faz o reconhecimento aí, né? E aí? Mesa boa, hein? Tá boa mesmo? Nossa senhora Caraca, eu não falo isso não, pai Vamos ver, vamos ver se é bom, pai É Deixa ele chegar perto dele Chega aqui da mão Chega a mão dele da mão Você só joga assim? Só assim Epa, será que eu mato? Você viu gente jogando assim, ó? Pra assistir seu vídeo, você joga nesse jeito aí É ruim, né? Mata as bolas Ah, ele foi me estudar, pai É, não é esse cara fraco não Vamos lá, pai? Mata essa bola Mata pra assistir você, Mata, que é essa aqui, né? Mata, ropa Essa bola aqui, ó Mata qual que você mata aí? Mata a cebola Ele sobrou E aí? É Acontece, pai Vamos Já vem que você pode me encarar, né? Vamos ver Eu vou querer negar, tá? Se eu perder Beleza Eu tenho uma surpresa pra você no segundo jogo Você quer? É Então vamos ver aí É o seguinte, a gente joga aqui A 1 é o castigo Matou o primeiro, para o ímpar Tranquilo, não? Quer tacar, pai? Primeiro? Pode ser Pega só a bola branca lá, né? Ah, tem que É o ímpar, né? Para o ímpar Caraca, se eu mato o ímpar eu estouro, hein, pai? Tá bom Tá bom Tá bom Você calcula antes, pai? O que você vai fazer? Mais ou menos O processador que ele é muito rápido, não Tem três ainda? Porra, velho Porra, para Você nunca põe o nome nesse jogo, não? Caraca, ficou tão puto que Quis bater em você, não? Ainda não Pode ser hoje Pode ser hoje Que isso? Eu vou parar o jogo Como assim, pai? Tava um jogo difícil Aqui não tava um jogo fácil Vou enfrentar um monstro desse, né? Só dar simulca mesmo A chance agora é sua, né? Se eu fosse bom, pai Ó Você pediu o brusador? Eu vou dar um... Calma, né? Tô muito forte. Uber, tá aí na rua, João. Tá vendo só? Tem que subir esse jogo, pai. Dá pra virar, hein, pai? Vixe Maria. Eu acho que eu fui ainda. A chance dele agora ficou bem pouca. Olha o Thiago, pra ele, pai. Não tô mal com essa bola, não, porra. Mas você ficou com medo, hein? Se eu jogasse um pouquinho, você teria perdido o jogo. Claro. Você joga muito. Deu azar? Fala de sorte, né? Agora é o seguinte. Vou dar uns 10 minutos aí e vou... a revanche. Claro. Um jeito de diferença. Antes disso, não quer fazer um treino não ali, pai? Vamos, sim. Cadê o Cruze pra gravar esse treino aí? Pai, quer puxar um treino pra avançar o programa, hein? Então é isso, rapaziada. Foi uma... Queria agradecer ao Michael aí pela presença, né? E por trás dele tem um canal de sinuca, pai. Explica pra gente quem é você aí, né? Sim, galera. O Mundo da Sinuca, né? A gente posta vídeos melhores do Brasil lá e leva pra mais gente... Você é o proprietário do site, do canal no YouTube, Mundo da Sinuca? Isso. Como que vê isso? Vou montar um canal. Qual que é a ideia? Galera, tá no link da descrição em todas as redes sociais. Vou dar uma moral. Vou colocar. Dar uma moral no meu canal porque, mano, só o cara vir aqui é uma puta moral pra gente, né? Pro nosso canal, pra nossa mansão, receber a galera aí que acompanha. Não vejo todos os vídeos porque deu uma diminuída, né, nas lives. E não vem mais notificação pra eu... Mas sempre quando eu quero ver a jogada, põe lá, rapaz. Então, a ideia foi justamente disso. Porque o vídeo era muito pro nicho, né? Eram os vídeos de uma hora, duas horas, partida inteira. E aí, às vezes, 40 minutos de partida, aconteceu um lance sensacional. Aí eu falei, pô, dá pra colocar os maiores lances. Pra chegar aí mais gente, ficar mais viral. E deu certo. E deu certo. E aí eu vi realmente estralar o nome do Baianinho, do Michael, dos caras. Mulher, cara mais jovem, que não tem muita paciência. Sabe que hoje em dia o pessoal gosta de ser um vídeo de 10, 20 minutos. Vídeo de meia hora, duas horas. Você pôs os cortes lá, hein? Você é mesmo que edita, não? Eu mesmo que edito. Ah, é isso aí, pai. Edito, faço live. É isso aí. Quer falar alguma coisa aí? Ele dá o show. Quero agradecer aqui o Toguro por me convidar aí. Junto com o Paulo Henrique do Mundo da Sinuc. Quero dizer pra vocês também que tem o canal do Michael Teixeira de Face, canal oficial. E Michael de Teixeira no Instagram, beleza? Ah, pai, tem canal, pai. É isso aí, pai. Tem que incentivar isso aí. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai fazer um treinozão pro canal da Mansão Maroba. E vamos ganhar um kit, né, pai? Não tem um shorts preso não ou umas paradas? Não. Eu busco lá, cara. Busca lá. Um shorts e uma camisa. É isso aí, macho. É demais. E tá aí? Eu já the suis e guardian. Eu as eine camisa de Betà-R kittykyo-4. É nenhuma camisa de Betà-R ex-Benz turco. ện Paralél exterior. Sempre queimente tem que ser shotlling, né? Um belum de mais de mais. O que é isso?